O governo ainda sonha em aprovar até o fim do ano as principais reformas, se fala muito sobre a reforma da Previdência, mas é bom lembrar o seguinte, no próximo sábado, dia 11, entram em vigor as mudanças na lei trabalhista e o Planalto intensifica as negociações com o Congresso para tentar votar as reformas da Previdência e a reforma tributária. Apesar do otimismo do governo Temer, as mudanças nas aposentadorias ainda enfrentam dificuldades. Por outro lado, a modernização do sistema de cobrança de impostos, ao que tudo indica, parece que é mais fácil avançar. O relator da reforma tributária, o deputado Luiz Carlos Raul, falou a Denise Campos de Toledo com a chance do projeto dele ser aprovado. Vamos ouvir. É muito grande, porque já há uma consciência muito grande em todo o Brasil de que a reforma tributária é a mãe de toda reforma, ela é tributária, ela é a questão mais importante para solucionar o problema econômico brasileiro. E acredito que esse será o grande tema desse final de ano, aqui no mês de novembro, no Congresso Nacional. E hoje, essa reforma, ela é suprapartidária. Ela é uma reforma de interesse dos 503 deputados, dos 81 senadores, dos 27 governadores, dos 5.574 prefeitos e também de todos os trabalhadores e todos os empresários do Brasil. Aí o deputado Luiz Carlos Raul, responsável pela reforma tributária, Denise Campos de Toledo. Desde cedo, eu ouço falar que a reforma tributária vai ser aprovada. E quando, hein, Denise? Fala-se IVA, fala-se... Do ponto de vista da economia dos empresários, há inclusive uma cobrança muito maior em relação à reforma tributária, que é um fator de custo Brasil. Nós tivemos até o Banco Mundial divulgando um levantamento na última semana, mostrando que o Brasil é um dos piores países em ambiente de negócios. E um dos problemas é exatamente a carga tributária, não tanto pela carga, mas até pela burocracia que envolve tudo isso. A estrutura que as empresas têm que ter para acompanhar o excesso de pagamentos, de alíquotas, as mudanças constantes. Então, essa reforma prevê que a extinção do ICMS, IPI, PIS, PASEP, COFINS, ISS e salário mínimo. Haveriam dois IVAs, imposto sobre valor agregado, um seletivo, sobre combustíveis, energia, bebidas, aparelhos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, veículos e telecomunicações. E o outro sobre calçados, roupas, móveis, utilidades domésticas, remédios, alimentos, máquinas e equipamentos ficariam fora, assim como produtos exportados. Então, aí viria essa redução do custo Brasil. A exportação não carregaria uma carga tributária muito pesada, poderia aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, a isenção de equipamentos e máquinas traria mais investimentos, remédios e alimentos são produtos básicos. Agora, a grande dificuldade, Tiago, que foi colocada até pelo deputado, é você fazer projeções para que os estados e municípios não percam a arrecadação. Esse é o principal fator que pese e influencia o Congresso, porque há um temor muito grande. A gente fala muito de guerra fiscal entre os estados, cada um tentando preservar o máximo que possa em termos de arrecadação. Então, se tem a tributação na origem ou se você tem no destino. Agora, o deputado me disse que vão ocorrer simulações que vão ser feitas nesta semana, porque ele quer encaminhar o projeto ainda em novembro. Ele acha que há condição política para isso, desde que essas simulações mostrem que a aplicação não vai trazer perdas. Então, é a confiança dele. Ele disse que isso já foi discutido com a presidência da Câmara, do Senado, com o governo, com muitos deputados. Ele citou isso, inclusive, na entrevista. Então, é ver, seria muito importante para o país. Não é só a reforma da Previdência, não. Vera Magalhães, será que é possível aprovar a reforma tributária? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos aqui no estúdio, a todo mundo que nos ouve, nos assiste. Denise, essa questão da guerra fiscal sempre foi um entrave. Eu me lembro quando quase chegou, chegou na boca do gol de aprovar a reforma tributária há alguns anos, até o senador, esse senador Delcídio do Amaral, era o presidente ali, o que estava comandando a comissão, mas ela empacou no Senado justamente por essa questão dos incentivos. Aí, criou-se uma regra que o que já foi concedido permaneceria. Você acha que vai ter aí alguma carência dos incentivos? É isso, a aplicação seria gradual. Então, eu tenho a primeira fase, tenho uns cinco anos de ajuste. Agora, essa simulação é que vai ter que convencer. Ele disse que já conversou com todo mundo, que ele tem essa adesão da maioria para aprovação. Então, vamos ver se ele consegue, porque aí não dependeria só do governo. E aquela regra da unanimidade no CONFAS, eles vão conseguir quebrar? Porque isso é o que empaca, né? Exatamente, do ICMS. Tem muita alíquota diferente ainda, embora não devesse ocorrer isso. É uma questão de negociação agora. Agora, tem muita pressão dos empresários para isso, né? Isso a gente sabe que às vezes funciona. É, porque essa regra do CONFAS, que é o conselho que reúne todos os secretários de fazenda dos estados, se um votar contra, empaca qualquer coisa, né? Então, é um complicador. Mas nesse caso da extinção, aí o projeto poderia passar pelo Congresso. Ah, então.